Menino Gato Menino Gato Menino Gato Curisita Blancartishow Vamos lá! A noite a noite sai E o dia fica bem As cheias e fortes O mal vão vencer BJ e Masks são os BJ e Masks Os heróis de pijamação Hora acertar Para eu que me derrotar Não sei como rimar BJ e Masks são os BJ e Masks Os heróis de pijamação BJ e Masks! Corrida até a Montanha do Mistério Vamos! O pergaminho da Montanha do Mistério é para este lado Ahn... O que é mesmo um pergaminho? É um pedaço de papel antigo O pessoal do museu acabou de descobri-lo nos cofres Diz a lenda que no topo da Montanha do Mistério Existe um anel de ouro que dá a quem usá-lo O poder máximo da ninjabilidade Ninja o quê? Significa que você se torna o ninja mais poderoso de todos Ele sumiu! Olhem! Cordas! Um ninja noturno Ele quer encontrar a montanha E um anel Precisamos detê-lo Os BJ e Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corosita! Corosita! É! O Greg se torna Lagartixo! É! O Conor se torna Menino Gato! Os Pink Gamers! O Ninja Noturno não pode chegar à montanha do mistério Algum sinal dele, PJ Robô? Vejam! São os ninjalinos atrás do museu Ele disse que pode decodificar o pergaminho Por isso quer ir com a gente Ei! Isso não é uma má ideia O PJ Robô vem com a gente Para as PJ Motos Fique longe de Incarenque, está bem? Então, de acordo com o pergaminho antigo A montanha vai aparecer se eu abrir o portal Certo? E o portal deveria estar aqui Certo? Se você é tão esperto Abra você Estão vendo o que eu estou vendo? Pensaram que iriam à montanha do mistério? Nem sonhando Somente este ninja vai pegar o anel da ninjabilidade Tchauzinho Quem ficou é um bobinho Nós precisamos entrar e pegar o anel primeiro Se ele colocá-lo Ele vai ser invencível Entrar como? Não sei muito sobre portais mágicos Mas esse parece fechado Bom trabalho, PJ Robô Que bom que você veio Vamos! Uau! Ouvidos de gato Tem certeza que é por aqui? Uhum Vamos segui-los Espere Se o anel está no topo Por que eu simplesmente não vou e pego? Isso é moleza Plano B? Esse era o plano B De volta ao plano A Sigam aqueles ninjas É quase como se a lama estivesse misturada com O ninja noturno está se afastando Vamos ter que seguir a pé Vamos lá Olha de coruja Estou vindo uma escada na floresta logo em frente Um atalho? Bem, se tem tanta certeza Por que não vai primeiro? Uhum Quem sabe que tipo de poder o ninja noturno vai ter Se ele chegar até o anel primeiro? Pode apostar que eu vou pegar o anel primeiro E quando eu pegar, eu não acho que vocês, pestinhas de pijama Estarão à minha altura Mas até lá Grudineiros! Superesfruto de lagarto! Será que existe algum outro caminho? Este lugar deve estar cheio de passagens secretas Você fica aqui para mandá-los na direção errada O quê? Não me olhe desse jeito Vamos voltar para te buscar Provavelmente Para que lado eles foram? Iremos para cima Menino gato, espere! O corajoso menino gato escala em direção ao cume O anel da ninja habilidade será dele Será que eu ouvi você dizer que vai pegar o anel, menino gato? Bem, pense de novo Uou! Ah, é muito brudento Uou! Menino gato, cuidado! Ufa, obrigado Sem problema Ah! Eu estou presa! Ah! Ah! Aguente firme, eu estou indo! DJ Robô, você vem comigo Estaremos logo atrás de vocês Abre-te Sésamo! Ah! Certo Seja útil pelo menos uma vez Uau! Uau! É incrível O anel deve estar atrás daqueles portões Não podemos deixar que ele chegue primeiro Vamos! Saiam da minha frente Isso precisa de um alien de ninja Isso acaba aqui, ninja noturno Eu roubei aquele pergaminho de maneira justa Se o anel da ninja habilidade máxima estiver lá Ele será meu Torre ninja Incrível Bem incrível Se você for um mestre ninja Não um super-herói bobo Se alguém vai pegar o anel da ninja habilidade Seremos nós O lugar dele é nas mãos de um herói Ah, 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 ah O anel é meu Super-pulo do gato O quê? Ah! O anel deve estar lá dentro Ei! Eu vim primeiro Oh, oh, isso não é nada bom Ah! Língua de dragão grudenta Ah! Me ajude! Ah! 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 Cadê o menino gato? Nós precisamos entrar Socorro! Eu estou indo Mas eu estava tão perto Eu peguei você Ah! Ótimo! E agora? Só se segure Menino gato Menino gato Ai, eu estou muito feliz em ver vocês Uma ajudinha? Super-múdico-múdico-lagarto Então havia um jeito mais fácil de entrar? Ah, é? Por que você não me contou? O PJ Balde de Ferrugem ajudou você? O quê? Meu anel! Na próxima vez... Cuidado! Vamos sair daqui! Vamos, vamos, vamos! Peguei você, Pidinho Robô! Ah, mas não mesmo! Você vem com a gente! Listra de gato! Ah, vocês podem ter me negado o anel da ninja habilidade máxima dessa vez! Mas isso não acabou, pestinhas de pijama! Vamos lá, ninjalinos! Não foi sensacional! E disseram que era só uma lenda! Quem sabe o que mais pode ter lá em cima? Poderes secretos, segredos poderosos... Bem, com certeza voltaremos logo se o ninja noturno estiver envolvido! PJ Masks, pela vitória comemorando! Porque durante a noite o dia salvamos! Lunática! A corrida até a lua! Então, alguém consegue me dizer o que é isso? Oh, é fácil! É a lua! Só que ela está muito mais laranja! Porque ela é feita de queijo! Acertei! Não é bem assim! A lua não é feita de queijo! Desculpe, Cameron! Essa é uma lua da colheita! Ela só acontece uma vez por ano! E adivinhem? Essa noite, quando olharem pela janela, vocês poderão ver uma lua da colheita de verdade! A lua é tão linda! Eu amo! É... Sabe quem mais ama? Lobisomens? Ou seria homem-lobo? A garota lunar! Ah, é! Ela não vai perder a lua da colheita de jeito nenhum! Aposto que ela vai tramar alguma coisa de anoite! Não se pudermos evitar! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Amaya se torna... Corozita! O Gleggy se torna... Lagartixo! É! O Conor se torna... Peninca! O que foi, amiguinho? A garota lunar! Eu sabia! Para o felino-moço! O Conor se torna... A garota lunar... O Conor... Então essa é a lua da colheita? Correção! Essa é a minha lua da colheita! Como assim a sua lua da colheita? Vejam o meu imã lunar! A lua da colheita deu uma supercarga nele! Agora, finalmente posso ir até a lua e reivindicar o meu reino com todos os tesouros dele! Reino? Tesouros? Do que você está falando? Só do tesouro mais poderoso de todos! Eu estou falando do cristal da lua da colheita! E assim que eu puser as minhas mãos nele, os meus poderes serão imbatíveis! É, sei! Tudo bem, não acreditem! Mas da próxima vez que me virem, essa cidade será toda minha! Minha! Tchau, tchau, PJ Pest! Ela está blefando! Não está? Eu não sei! Já viram a Garota Lunar fazendo isso antes? Não podemos arriscar! Vamos atrás dela! Espere, quer dizer até a lua? É a única maneira! Vamos colocar o QG no modo foguete! Isso! Eu sempre quis ir ao espaço! Para o QG! Então vamos fazer isso mesmo? De verdade? Mesmo? Escute, se esse cristal da lua for real, temos que deter a Garota Lunar antes que ela o pegue! 30 segundos até a decolagem! PJ Robô, você sabe o que fazer! Em suas estações, pessoal! Corujita, lagartixo, tudo pronto? Pronto! E pronto! Muito bem! PJ Robô, em 3, 2, 1... Decolar! Muito bem! PJ Robô, começar a transformação... Agora! Tudo bem! E aí? Abertura Próxima parada, Lua Veremos o que este bebê consegue fazer Tem certeza que realmente precisamos ir? Ah, quer dizer, e se a Garota Lunar estiver blefando? Vamos deixar a cidade toda desprotegida Nós não podemos arriscar Vamos! Cadê o seu senso de aventura? Será ótimo! Quem sabe o que tem lá em cima? Esse que é o problema Certo, Lagartixo, você traçou o nosso curso? Lagartixo? Oh, sim, curso traçado Tudo pronto As coisas serão bem diferentes quando eu estiver na Lua Poderes novos e ninguém vai me impedir Nem mesmo os PJ Masks Oh, veja, um totem-foguete Esperem O quê? Ah, mas não mesmo Este é o meu momento e vocês não vão estragá-lo Tomem isso! Se aproximando! Como assim, se aproximando? A Garota Lunar está tentando nos tirar do curso Precisamos nos esquivar das bolhas Corujita, é com você Pode deixar Segure-se Estou vendo, mas está vindo rápido demais Segurem-se Desculpem, meninos Eu não consegui desviar da última Não foi sua culpa PJ Robô, a nave está bem? Canificada É muito grave Quer dizer, nós podemos consertá-la, certo? Podemos voltar para casa ou... Meninos, eu tenho que aterrissar a nave Segurem-se Isso vai ficar um pouquinho... Instábil Ufa, que bom que terminou Belo pouso, Corujita Como está a nave? Enfim Eu finalmente cheguei Agora Onde está aquele cristal lunar? O que a Garota Lunar está fazendo? Não estou gostando nada disso Vamos atrás dela Talvez eu devesse ficar aqui Para ajudar o PJ Robô com os reparos? Obrigado, Lagartixo Mas acho que todos devemos ir Não tem como saber o que a Garota Lunar está tramando Você está bem? Não exatamente É só aqui Eu nunca estive longe de casa antes Estou com medo de ficarmos presos aqui Eu sinto falta de casa Eu te entendo Foi como eu me senti na minha primeira festa do pijama A sua primeira festa do pijama foi na lua? Há um zilhão de quilômetros de casa? Não É o seguinte Por que você não fica aqui vigiando a nave Enquanto o PJ Robô a conserta? Entendido Muito bem Você está no comando Boa sorte Para as PJ Motos Boa sorte Estou aqui para o que precisarem Ativando o PJ Motos Acionando o comunicador dos capacetes Ativando a câmera do capacete Corujita para a Lagartixa Você está recebendo isso? Copiado Ei Eu posso ver tudo o que estão vendo Incrível Fique de olho por nós, Lagartixa Olhe esse Coruja Lá está ela Vamos rápido É para mim? Eu esperei por esse momento a minha vida inteira Finalmente Não tão rápido, carota lunar Super velocidade, picado Espere um pouco O quê? Vento das asas de Coruja Hã? Ha! Desculpem, PJ Pestias Os seus poderes não funcionam do mesmo jeito aqui em cima Agora, se me dão licença Eu estou no meio de uma coisa muito importante Isso não é bom Agora vamos ver o que mais este cristal pode fazer Pessoal, o que está havendo aí? Vocês estão bem? Menino gato? Corujita? Jéss AIS 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 Fique de olho Pega você Não, 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 não Lagartixa, lagartixa Esa é uma coisa Essa não.